O presidente Lula esteve nesta quarta-feira no Uruguai. No encontro com o presidente uruguaio, Lacali e Paul, os dois chefes de Estado defenderam o fortalecimento e a modernização do Mercosul. Lula e a primeira-dama foram recebidos por Lacali e a vice-presidente, Beatriz Argimon, além do chanceler uruguaio, Francisco Bustigio. Após uma reunião privada, os presidentes dos dois países deram uma declaração em conjunto. Mercosul e obras binacionais de infraestrutura foram os temas da conversa. Sobre o bloco econômico que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além de países associados, o presidente Lula defendeu um acordo do Mercosul com a China. Apesar do Brasil ter na China o seu maior parceiro comercial... Dizia que o Brasil tenha com a China um... Que a China é um grande aliado, o seu primeiro aliado comercial, sócio. E do Brasil ter um grande superávit com a China. E que o Brasil tenha um grande superávit com a China. Nós queremos sentar enquanto Mercosul. Nós queremos conversar enquanto Mercosul. E discutir com os nossos amigos chineses um acordo Mercosul-China. O presidente Lula também ressaltou a importância de o Mercosul destravar o acordo com a União Europeia. O pacto de livre comércio entre sul-americanos e europeus foi firmado em 2019, após 20 anos de negociações. O presidente uruguaio defendeu o Mercosul moderno, flexível e aberto ao mundo. Segundo Lacalle, o Uruguai está em negociação com a China e não há impedimento em dividir as informações com os demais países do bloco sul-americano. Vamos generar um equipe técnico, Uruguai, Brasil e seguramente com os outros países, saber o que realmente queremos e necessitamos, neste caso, de nossa relação com a China. Lula e Lacalle discutiram também obras de infraestrutura que atendem os dois países. Falaram sobre a criação de uma hidrovia para facilitar o comércio e o turismo, uma reforma na ponte binacional que liga as cidades de Jaguarão, no lado brasileiro, e Rio Branco, no lado uruguaio. E, por fim, debateram uma gestão conjunta do aeroporto de Rivera, cidade turística do Uruguai, frequentada por brasileiros. Interessa ao Brasil, interessa ao Uruguai, interessa ao povo de dois países.